Olá pessoal, vamos para mais uma receita já clicando curtir e comente se já gostou. Panceta. Ingredientes. 1,8 kg de panceta. 1 colher e meia de sopa de sal. Modo de preparo. Salpique sal sobre a panceta, apenas do lado da carne. Enrole e amarre com um barbante. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Acenda o forno e pré-aqueça a 250 graus por 15 minutos. Em seguida, diminua a temperatura para 180 graus. Coloque a panceta no forno e asse por uma hora e meia, ou até o couro ficar sequinho. Desligue o forno e deixe esfriar. Já clicou no link da Bill e visitou a nossa página? E clicou no ícone Receita Perfeita? Clique e veja as dicas como emagrecer sem grandes sofrimentos e desfrutando com o que já tem na sua geladeira. Volte a usar aquela roupa que está guardada e volte a usar aquele biquíni tão desejado. Com um clique você terá todas as dicas na palma da sua mão. Não fique esperando. Comece hoje mesmo e veja outra dicas oferecida na páginas. Após, retire a panceta. Limpe o excesso de gordura na parte de baixo. Enrole do papel alumínio e leve à geladeira por 2 a 3 horas. Retire o barbante, corte em fatias de 2 centímetros de largura, aproximadamente leve para fritar em óleo quente. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Crédito, Julia.Nacaia